Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu já falo assim com vocês que história é essa de que o Ronaldo pode vender parte das suas ações aqui da SAF do Cruzeiro e quando que ele vai assinar esse contrato em definitivo de compra, tá? Que é dois assuntos importantes que eu quero compartilhar aqui com vocês. E assim, será que o Pedro Lourenço poderia ser um dos interessados nessa compra? Vale lembrar que o próprio Pedro já deu entrevista ao Tempo, já teve reunião com o Ronaldo e ele até discutiu sobre essa possibilidade de também entrar junto na SAF, junto com o Ronaldo. Então isso não é novidade pra ninguém, tá? Eu já trouxe essa notícia aqui pra vocês tem mais do que dois meses e agora voltou à tona novamente que eu quero comentar aqui nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos a previsão aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca de 32 mil inscritos e 400, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Enfim, o salve de hoje como de costume vai pra duas pessoas que comentou num vídeo de hoje mais cedo. A primeira é para o Elimar Ferreira, ele que é de Betim, Minas Gerais, está sempre aqui acompanhando meus vídeos. Valeu demais, Elimar, um salve pra você. E outra é para o Breno Miguel, que foi o primeiro a comentar também. Ele que é lá de Governador Valadares, valeu também, Breno, um abraço. Então caso você queira aparecer no meu próximo vídeo, que hoje ainda vai sair mais um pra vocês, tá? Ele está saindo aqui por volta das 5h50, 6h, mas ainda lá por volta das 7h15 vai ter mais um vídeo aqui no canal. Então fique esperto aí para vocês, 3 dias seguidos, trazendo 3 vídeos aqui no canal. Mas antes de começarmos, temos um recado muito importante para vocês, que é a respeito da BR4Bet, Casas de Apostas Esportivas, que está patrocinando o Cruzeiro News nesse mês de março e que tem várias vantagens bem interessantes para vocês. Como por exemplo, você apontando o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou entrando no link aqui embaixo na descrição, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Então vamos supor que você depositou R$50, você vai ter R$100 de banca para fazer suas apostas de valores de R$20 a R$300 na casa, tá? Então vai lá dar uma olhada com as condições que podem ter mudado, dependendo do que você está assistindo esse vídeo. Mas com esse bônus aí de 100%, depositar R$100, R$200 de banca, que sem dúvidas vai ser bem interessante, né? Já visão nos jogos do final de semana do Cruzeiro diante o Pouso Alegre, tem vários jogos pelo estadual no decorrer dessa semana. Então vai lá dar uma olhada nessa sexta-feira e faz seu registro na BR4Bet. Bom, essa notícia aqui surgiu na tarde dessa sexta-feira, onde assim, teve essa notícia por parte do Manuel Dias, que é um portal, ele que é, no caso, setorista de um portal, que é da UOL, tá? A UOL que controla esse site, falando que assim, teria a possibilidade do Ronaldo vender parte da SAF da Raposa, notícia lá do blog do torcedor, que tem parceria com o site UOL. Então é um site confiável, tá? Não é qualquer tipo de especulação. Mas enfim, e essa notícia aqui não me pega muito de surpresa, porque eu já esperava algum movimento nesse sentido. Porque vai lembrar, o Ronaldo comprou as ações do Cruzeiro 90% lá em dezembro de 2021, né? No final do ano passado, dia 18 de dezembro. E assim, ele iria aportar, já vai colocar 70 milhões de reais no Cruzeiro no decorrer desse ano de 2022, como por exemplo, pagar o transfer banco, ter a folha salarial em dia e quem sabe uma ou duas contratações. E de acordo com informações do Moon BH, que foi o portal que divulgou primeiramente essa notícia, o Ronaldo não pretende ficar com esses 90% das ações do clube, que assim, ele pode vender parte das suas ações para outros investidores, para fazer ainda mais dinheiro. Até porque ele comprou o Cruzeiro muito em baixa, e mesmo nesses primeiros meses da Raposa, eu não duvido nada o Cruzeiro já ter valorizado uns 20, 25% se o Ronaldo quiser vender, por exemplo, uns 10, no máximo 15%, tá? Das ações que ele tem do clube. Não vejo ele abrindo mão para ficar com 51%, por exemplo. Não acho que vai acontecer isso. Pelo menos nesse primeiro momento, eu acho que o Cruzeiro tem muito o que valorizar ainda. Daqui 2, 3 anos, eu acho que vai estar pelo menos umas 4 vezes mais do que o Ronaldo pagou no último dia 18 de dezembro. Mas assim, porque até ele ficando com 51%, ele seria o acionista majoritário. Mas eu não duvido nada que deve ter alguma cláusula nesse contrato de compra, que o Ronaldo tem que manter boa parte das ações do clube para não passar 3 meses, ele vender, por exemplo, 40% das ações do clube. Não acho que isso vai acontecer, tá? Ao menos na minha opinião. Mas enfim, essa estratégia é bem parecida do que várias pessoas fazem na Bolsa de Valores. Até esse site falou sobre isso, que é essa famosa comprar na baixa e vender na alta. Mas eu acho que o Cruzeiro está muito longe ainda de estar na alta, tá? Ainda mais pensando nesses preços das ações dentro da SAF. Enfim, eu queria falar com vocês também que uma notícia do site Goal trouxe a notícia de que o Cruzeiro, o Ronaldo, tem até o dia 18 de abril para assinar essa compra em definitivo. Porque vocês sabem, quando compra uma empresa, né? Ele tem 3 meses para poder desistir do negócio ou não. Todo mundo sabe que o Ronaldo não vai desistir, senão nem tinha pagado o transferban, não estava preocupado em estar no dia a dia daqui da Toca da Raposa, mandar funcionários do Real Baladóli aqui para o Cruzeiro. Então isso já nem precisa mais se preocupar, né? Mas assim, de acordo com esse site do Goal, deve ter uma antecipação desse contrato para não ter que esperar até dia 18 de abril. Hoje nós estamos no dia 11 de março, então pode ser que seja um pouco antes disso que o Ronaldo assinar nas próximas duas semanas, por exemplo, esse acordo de compra em definitivo, até porque já poderia negociar para uma, quem sabe, percentual de venda para algum outro fundo ou empresário, que poderia acontecer sem sombra de dúvidas, basta o Ronaldo querer vender parte desse percentual. Enfim, de acordo com essa reportagem do Goal, deve ter nas próximas semanas, até o início da próxima semana serão feitos novos ajustes jurídicos na aquisição do clube por parte do Ronaldo, notícia do próprio Goal, que foi notificada nessa sexta-feira. E assim, se você for pegar as outras informações, até o próprio site O Tempo, que é bem confiável, o setorista deles trouxe informações de que o Pedro Lourenço se reuniu com o Ronaldo no início do mês de janeiro, né? No caso, naquela altura da competição, o Pedro Lourenço conversou com o Ronaldo sobre algumas possibilidades, aquela que foi a semana, no caso, no final do mês de janeiro, aquela semana que o Cruzeiro estava fazendo as preparações para o jogo diante ao RT, na estreia no estádio Independência, e o Pedro Lourenço se reuniu com o Ronaldo e, de acordo com o próprio site do O Tempo, naquela ocasião, o Ronaldo, o Pedro Lourenço tinha interesse também nessa reunião em discutir possibilidades de reforços e também, quem sabe, comprar e ter uma participação dentro da SAF do Cruzeiro, tá? Isso pessoas próximas ao Pedro Lourenço haver confirmado, só estou aqui passando para vocês. Então, não me surpreende, por exemplo, ter uma venda para o Pedro Lourenço, por exemplo, quem sabe 5%, 10%, 15%. Eu prefiro até mais que seja uma venda para um cara que é cruzeirense, igual o Pedro BH, do que para um fundo de investimentos que não vai ter qualquer tipo de ligação com o clube ou algo nesse sentido, até porque nem podemos descartar o Ronaldo, que é dono do Cruzeiro e pode escolher o que fazer, sei lá, com 15%, 20%, 25% ali, se ele quiser vender amanhã, depois dessa assinatura de compra em definitivo, ele pode. Mas, enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa história aí do Ronaldo vender uma parte do clube? Você acha que isso ficaria bom? Você acha que não? Lembrando que ele, sendo um acionista majoritário, não vai mudar em nada, tá? Não vai, sei lá, vender 5% e um fundo estrangeiro querer colocar, por exemplo, um novo treinador no Cruzeiro, mudar alguma coisa, não vai ter absolutamente nada, até porque quem manda é quem tem mais o percentual da ação e possivelmente o Ronaldo vai manter esse percentual aí de sendo majoritário por muitos e muitos anos e até mesmo sobre essa possibilidade do Pedro Lourenço. Você vê com bons olhos isso, você não vê. Enfim, é um cara que está muito disposto a ajudar o clube mesmo depois dessa compra por parte do Ronaldo. O Pedro Lourenço segue aí muito influente ainda dentro do Cruzeiro e quem sabe com a compra, né, um percentual aí não poderia ficar até mais próximo. Enfim, seria muito bom, ficaria muito feliz se algo nesse sentido acontecesse. Mas enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Vou pedir também para se inscrever no nosso canal de cortes. Cortes do Cruzeiro News está aqui, o link embaixo na descrição desse vídeo e também aparecendo na tela final. Que inclusive eu vou deixar outras duas sugestões de vídeo para vocês. Uma no vídeo de hoje mais cedo sobre que história é essa de que pode ter um novo transfer ban chegando na Raposa. Vai lá dar uma olhada. Vídeo de hoje de manhã. E também o vídeo de ontem de noite onde eu falo sobre alguns assuntos importantes. Como por exemplo, no caso, o mercado da bola do Cruzeiro. Algumas atualizações e notícias do mercado. Tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!